Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é só pra lembrar vocês aqui do sábado que vai ter o nosso pique-clique varal fotográfico no Centro Cultural São Paulo, às 10 horas da manhã. É agora no dia 19 de março, sábado, às 10 horas da manhã, no Centro Cultural São Paulo. Não esqueça de levar sua fotografia lá pra gente fazer o nosso varal fotográfico, que a Edna tá organizando. E também no final eu vou fazer uma análise dessas fotografias pra vocês lá no Centro Cultural mesmo. E se caso algum de vocês tenha dúvidas ali, leva as dúvidas pra lá que a gente conversa lá e eu respondo todas as dúvidas de vocês lá no Centro Cultural São Paulo, sábado, às 10 horas da manhã. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês lá. Um abraço e até lá. Tchau.